Música Mochileiros nos anos de chumbo, a história de dois jornalistas que andaram pelo Brasil afora para combater a repressão da ditadura nos anos 70. No estúdio vamos receber os autores do livro que 37 anos depois resolveram registrar momentos históricos guardados na memória e diários da época. Hoje é dia 9 de outubro e começa agora o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Música Olá, boa tarde. Nem sempre os jovens foram livres para opinar nas decisões mais importantes do país. Durante os 21 anos de ditadura militar no Brasil, a censura foi a arma mais usada para punir todos aqueles que eram contra o governo militar. Na luta por democracia e igualdade, muitos líderes de movimentos estudantis morreram sem jamais experimentar liberdade democrática. 31 de março de 1964. As forças armadas tomam o poder no Brasil. Derrubam o presidente João Goulart e iniciam um novo ciclo político. O Marechal Castelo Branco assume a presidência. Centenas de líderes políticos, camponeses e sindicais foram presos e tiveram os direitos cassados. A sede da Uni, União Nacional dos Estudantes, foi incendiada no Rio. Partidos foram extintos e apenas dois continuaram existindo. O do governo, a Arena, e outro da oposição, o MDB. Em março de 1967, o Marechal Costa e Silva substitui Castelo Branco na presidência. E no ano seguinte, os estudantes assumiram a frente dos protestos contra o governo militar. Tempo de censura, caçações e prisões. Grupos de extrema esquerda partiram para a guerrilha armada. Em dezembro de 68, os militares baixam o Ato Institucional Nº 5. O Congresso foi fechado e os poderes foram concentrados no Executivo. A repressão aumenta ainda mais. Eram os anos de chumbo. Anos que vão ficar marcados na memória de muitos brasileiros. Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções A ditadura militar foi o mais cruel e violento período da história brasileira. Perseguições políticas, prisões, torturas e mortes daqueles que se opunham ao regime eram comuns no país governado por militares. Em meio a esse cenário, dois corajosos jovens estudantes de jornalismo percorreram o norte e nordeste do Brasil divulgando um jornal de esquerda que vivia sob intensa censura. Sérgio Asparram e Márcio Godinho foram os mochileiros nos anos de chumbo. E eles estão aqui no estúdio para contar um pouco dessa experiência transformada em livro. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde. É um prazer recebê-los aqui no estúdio. E para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber, vocês com 19 anos, dois adolescentes, tinham acabado de entrar na faculdade de jornalismo. De onde surgiu essa ideia de percorrer o país e transformar um diário dos bastidores da ditadura em um livro? Bom, na verdade a gente tinha voltado aos Estados Unidos, onde a gente estudou durante um ano e onde ficamos amigos e a gente tinha um projeto de ir para a Europa, passear, viajar pela Europa. E por questões aí do destino, o governo baixou um decreto na época chamado Depósito Compulsório, que era uma exigência de pagamento de uma quantia muito alta para quem fosse viajar para o exterior. Isso fez a gente mudar os nossos planos na mesma hora e resolvemos ir para o Nordeste, porque a gente queria conhecer o Brasil. Na verdade, a gente estava vivendo o primeiro semestre do curso de Comunicação Social, onde a gente teve uma intensa formação política, era um ano de muita efervescência política na universidade, e aquilo foi o principal motivo a nos levar a ir para a rua, botar o pé na estrada e conhecer o Brasil. E você, Sérgio, durante esses quatro meses viajando pelo Brasil, o que mais te chocou nesses contatos aí com culturas e com pessoas tão diferentes da realidade de vocês? É, o primeiro choque foi me deparar com a miséria humana no âmbito que eu nunca tinha visto até então. A gente, poxa, estava nos Estados Unidos, vivendo uma vida boa como estudante, mesmo aqui no Brasil a gente tinha uma vida tranquila, e não tínhamos aquela visão ainda de um Brasil ser uma ditadura. A gente era um pouco alienado, na verdade, porque tudo era proibido, não tínhamos acesso à informação, a censura era violentíssima à imprensa, então só saía na imprensa o que o governo militar queria. Então, eles pintavam o Brasil cor de rosa, um país do faz de conta. Então, nós, estudantes, secundaristas e tal, a gente não tinha essa visão que a gente teve quando começamos a fazer a viagem. E enfrentar, ver a miséria humana e como as pessoas pobres eram tratadas no país, com total desprezo, humilhadas e tal, isso foi muito chocante para a gente. Foi o primeiro grande choque. E o motivo principal da viagem foi a divulgação do jornal de esquerda, o movimento. Como que vocês faziam para driblar a censura e as intensas perseguições policiais que eram constantes no período? Curiosamente, nós estivemos em contato com movimentos estudantil, intelectuais e pessoas de oposição à ditadura, inclusive pessoas que haviam sido liberadas recentemente de prisão. e convivemos com eles de uma forma muito intensa. Mas, curiosamente, não houve nenhum confronto direto com a repressão. Nós estivemos em todas essas cidades, divulgamos o movimento, íamos à universidade, oferecíamos o jornal, estavam com carteirinha vermelha no bolso e todo o material. E por uma sorte, eu acho, não teve nenhum momento onde realmente houve o confronto direto. E o medo? O medo nunca foi a palavra mais temida por vocês? Nunca fez parte do vocabulário de vocês? Sim, tinha medo, sim. Só que a gente não deixava o medo nos paralisar. O problema é quando o medo te paralisa. Então, a gente tinha tanta confiança e tanta crença naquilo que a gente estava fazendo, que era lutar por um país melhor, que era vender o jornal, que era divulgar aquela mensagem do jornal, que a gente seguia em frente. E o jovem é mais corajoso, né? O jovem sempre tem aquela visão de mundo que ele, de certa forma, é quase que a prova de tudo, né? Ele é quase eterno, ele tem essa visão de eternidade que nós, depois de adultos e tal, já não temos mais, somos mais corajosos. Mas eu digo que não é questão de... Eu era mais medroso, eu sempre falava isso, eu era mais medroso. Mas o com bom mineiro era prudente. Não era medroso, era prudente. O Márcio já era mais... Arriscava mais, ele tinha... No livro a gente mostra muito isso, o Márcio era mais, assim... Atirado. Mais atirado, né? Vivia mais intensamente. Não, ele não via muito, ele não conseguia, às vezes, perceber os riscos que a gente estava correndo em determinados momentos. Eu era mais mineiro, eu ficava sempre assuntando tudo, né? Olhando todas as possibilidades, olhando para todos os lados, percebendo os riscos. E o Márcio era mais atirado mesmo, né? Mas... Lidando com diversas culturas, com diversas manifestações em diversos locais por onde vocês passaram, é possível afirmar que a verdadeira faculdade de jornalismo foi vivida, foi experimentada nas ruas do nosso país? Sem dúvida. Eu acho que a grande experiência que a gente teve, a nossa verdadeira faculdade começou ali na rua, quer dizer, perceber o outro, interagir com o outro, interagir com aquela realidade que a gente não conhecia. E o mais interessante foi esse olhar que a gente conseguiu aguçar, ver o povo brasileiro de uma forma que a gente nunca tinha visto. Hoje o povo na imprensa, ele é sempre assim, aquela coisa de nota de pé, né? Aquela notinha lá que sai, morreu tantas pessoas, a favela foi invadida. Então, trata-se o povo como uma notícia de segunda classe, né? E para o Jornal Movimento e para nós, o povo era o grande protagonista da história. Era e continua sendo para a gente. Então, foi a nossa grande... Não é, Márcio? Acho que foi o nosso grande... É, com certeza. Hoje é possível afirmar, Márcio, por exemplo, vocês tinham um sonho, quando eram jovens, de ir para a Europa, conhecer a Europa. E se vocês tivessem ido, de fato, como que vocês imaginam a vida de vocês, né? Caso tivessem ido lá para o continente europeu? Poderia ter sido completamente diferente, é impossível dizer, né? Mas o fato é que a gente gostou muito de ter acontecido essa reviravolta que nos permitiu esse olhar para dentro do Brasil. Isso determinou, inclusive, toda a nossa trajetória profissional e política, posteriormente. A gente sempre esteve atuando, tanto profissionalmente como militante mesmo, na defesa da justiça, da igualdade social, das liberdades democráticas. Eu acho que isso aí foi fundamental na nossa formação como pessoas. E mesmo após o término da ditadura, como que essa dedicação a causas, né? Militar, a causas sociais permaneceu na carreira de vocês, enquanto jornalistas? Bom, trabalhamos em vários sindicatos, trabalhamos na imprensa popular, tem vários veículos também. Militamos no próprio Partido dos Trabalhadores desde o início dele, antes da fundação, a gente já estava participando. Então, a gente, realmente, isso direcionou muito a nossa vida e a nossa opção, né? A opção política que a gente fez, ela foi construída nessa viagem, com certeza. E é interessante destacar que durante o livro vocês citam acontecimentos históricos do Brasil, como a abolição da escravatura, o suicídio de Getúlio Vargas e a morte de alguns generais, né? O Costa e Silva, o ex-presidente JK. De que forma que vocês entrelaçam esses assuntos, Sérgio? Então, na verdade, quando nós fizemos o diário, ele era muito factual. Ele não tinha nada dessas informações que nós colocamos após, quer dizer, recentemente, nos últimos três anos, nós trabalhamos na construção do livro, para dar uma contextualizada histórica no livro, para não ficar algo só, ah, fizemos isso hoje, fomos a tal lugar. Então, nós aproveitamos os locais que nós conhecemos e até as datas para conseguir puxar como gancho, para colocar a informação histórica que nós achávamos relevantes, né? Então, em cada lugar que a gente ia, a gente puxava informação desse tipo. Então, falamos... Claro que a gente não podia aprofundar em nada, porque senão daria outro livro, né? Se fosse falar da morte de Getúlio, como aconteceu e por que aconteceu, da morte de Costa e Silva, supostamente, por um AVC, porque ninguém sabia à época por quê, como e por que ele morreu, se foi para o AVC, se foi envenenado, se foi... Ninguém sabia. A própria morte suspeitíssima de Castelo Branco, que teve o avião dele abarroado por outro avião, Caça da FAB, na época, ele já tinha acabado de sair do governo, mas ninguém sabia se foi um atentado, se foi um acidente e por aí vai. E para finalizar nossa conversa, que está muito agradável, vocês acham que falta esse espírito de garra nos jovens de hoje? É, eu acho que os jovens estão mostrando aí que eles estão despertos, estão querendo também transformar o país, estão querendo mudar. Acho que essas manifestações recentes combinam muito com a história que a gente conta no nosso livro. Era um outro momento, era um foco muito mais voltado para derrubar um governo opressor e ilegítimo. E hoje se busca também lutar por um país melhor para todos e isso o jovem sabe fazer bem. Ok. Muito obrigado pela participação de vocês. Li o livro e confesso que gostei muito. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a você. Foi um prazer. Esta edição do Espaço PUC chega ao fim. Amanhã é dia de repórter PUC. Em um debate vamos falar da educação financeira. Eu e Ed Carlos vamos mostrar o pesadelo de muitos brasileiros e dar dicas de como evitar os gastos excessivos. Não perca! O nosso encontro é às quatro e meia da tarde, um pouco mais cedo, aqui na TV Horizonte e também na PUC TV. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã.